A entrada de Jay na origem foi de muita alegria, porque Jay é um amigo meu de tantos anos, a gente se comunicava ali mesmo antes de se conhecer pessoalmente, sempre teve uma amizade boa de tantos anos, então ter Jay na equipe foi uma parada que foi natural, veio acontecendo sem nenhuma pressão de nenhum dos lados, foi uma coisa muito positiva e natural e para mim foi a maior satisfação ser mais um amigo na equipe, uma pessoa que eu tenho maior respeito do jeito que ele anda de skate, toda a correria que ele faz, o profissional que ele é, então para mim é de grande alegria que ele esteja junto com a gente na origem. Eu conheço o Jay há mais ou menos 10 anos, a gente já vem trabalhando junto há mais ou menos uns 8 anos, tenho uma admiração grande pelo trabalho dele, admiro o jeito que ele anda de skate, as ideias, acho que a gente pensa bem parecido e acho que essa parceria vai ser uma boa oportunidade de unir boas pessoas, boas ideias e nesses novos projetos. Então, fazia muito tempo que eu não encontrava com o Adelmo e a gente se encontrou na feira em São Paulo que estava rolando, e aí a gente se encontrou lá, ele estava com o Wilson que também é o sócio dele junto na loja né, e aí ele me convidou, na hora eu fiquei felizão, sempre admirei o Adelmo desde quando eu comecei a andar de skate, e ser convidado para fazer parte do projeto da loja dele junto com ele e com toda a rapaziada que está junto, para mim foi uma felicidade muito grande. Pronto. Tchau, tchau. 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 Tchau.